E aí família, beleza? Como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus. Claro, você deve me conhecer, se você não me conhece, eu sou o Fernando Gotes, dono desse canal maravilhoso. E vamos para mais um react dessa vez. Compartilha aí com seus amiguinhos para conhecer o canal, tamo junto e bora lá. Alguns de vocês pediram para mim fazer o react do game 171, que é o suposto GTA do Brasil. Só que outros criadores, essa versão tá numa versão alfa e nada mais nada menos do que a gente curtir com quem a gente já viu já, né véi? O cara que é mito, mito, mitoso do mundo gamer aí, o nosso querido Edu. Yeah! Bora, manos, vou lá, vou dar o play aqui, vamos ver o que que o Edu aprontou dessa vez aqui no, mano, nessa parada 171. Vai, vai, vai. Ó o funkeiro. Nossa, aí tinha que ser a cara dele, né, ser atropelando no meio mundo. Aí, galera, vamos dar uma volta aqui no 7.1, versão alfa. Ó. E aí, polícia. Eita, que o bicho é bravo. Ó, louco, louco, saca um dirijo rolando aqui. Olha ali, o funkeiro é velho da fofoca. Ó o funkeiro tem um golfão, ó. Ó, o bicho é malandro. Oxi. Nossa! Fritou, Edu fritou, cara. Oxi, tá vivão? Ó o golfão, se liga. Divulgado. Opa! Mano, o bagulho é louco demais, velho. Caraca, meu, o golfão bem parecido. Ué! Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, enquadra, enquadra, Edu. Aí, enquadra, Edu. Ó, cara, você tá bem doente. Poxa. Poxa! Meu Deus do céu. Oi, galera. E o Edu tá dormindo? Pugou, foi. Ai, sai da frente do Tabebo, mano. Chegou a polícia. Ai, ai. Eu também. Ai, puta merda. Pega ele, pega ele. Força. Você já tá fazendo mó salseiro no jogo logo no começo. Pera, ó. O que que tá acontecendo aqui, mano? Quem me explica? Pega a falha. Bora sentar o dedo na polícia. Ó. Caiu. Caraca, que da hora. Ah, é bala infinita. Eita, moleque. Mó tranto aqui. Ah, deve ser porque tá na alfa, né? Ó, ó. Cancelaram o meu CPF aí agora aí. CPF cancelaram. E aí, mecânico? Eu, a, mecânico. Caralho. Esse mecânico é fera, mano. Olha essas casas, velho. Olha, olha. Olha a parabólica. Da hora, mano. Caracuda no zap. Olha esse cara aqui. Esse cara aqui é pilantrão, hein? É o seguinte. Mó na cabeça. Filha da puta. Abaixa isso. É o Ronaldinho. Mais uma tentativa de assassinar. Ó, o polícia ganha aí. Nossa, mano. Eita, pô. O bicho. Dou um chute num lixo. Ó o galo cego aí, ó. É verdade, cara. Será que tem alguma coisa a ver? Atropelaram o galo cego. Se cria vergonha na sua cara. Ó, galo cego, tá bem? Dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para ele. Eu não despeço. Olha esse é um palano. Olha esse é um palano. Tá aí, cinzinha, mano. É um palano. Galo, ó. Cego. Olha aí, mano. Várias roupinhas. Da hora, velho. Essa aqui é moletazão verde. Essa aqui é calça jeans. Tênis. Opa, chinelão. Ah. Veio, ó. Nossa. Não tem um bonezão não, mano. Aí, galera, aí, galera, aí, galera. Olha isso. Chavão. Olha, dá ciclone, filhão. Vai. O que, mano? Eu? Você é preconceito, hein? Só porque eu tô com esse visual aqui e vou te roubar. Mas eu vou mesmo. Mas agora, mano. Esse tá condenado. Putz, grilo. Olha, um chevetão. Putz, um chevetão agora. Vamos virar aqui. A oficina tá pra cá, hein? Vai arrumar um chevetão. Peraí, 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 peraí. Ah, pilantra não. Aqui é minha boca. Ô, louco, ô, louco. Ai, galera, fuga de chevetão. E olha, moleque, olha, moleque, olha, moleque. Força táxi que encostou. E aí, é bêbada. Vai, 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 vai. Nossa, nossa. Nossa, agora ferrou. Ô, meu chevetão. E aí, seu guarda? Vou traçar, hein? A primeira vez. Caraca. Sai daí, gordão. Vou retropelar o gordão. Nossa, nossa. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Nossa. O bichão fez até um... O bichão fez até um datena lá no bagulho. Caraca, velho. Polícia pra caraca no jogo. Nossa, velho. Tá bexiga. Tá com três estrelas, mano. Lascou. Nossa, capotaram o chevetão. Já era. Cancelou o CPF. Mais um CPF. Mas também é que é quadrar o carro entrando na frente, cara. É aqui, ó. Dentista. Vamos chegando aqui. Ô, dentista. Quero tirar o siso. Tá fechado, mano. Pera aí. É uma Brasília? Cadê? Não, pô. Um 147. Saudades dos mamonas. É. Eita. Galera, viram? O cara trincou, mano. Também. Ó a minha roupa. Ó o visual, ó. Ô, galo cego. Ei, vacilou. Nossa, velho. Galo cego vacilou. Não vi. Mano. Ah, não. Mentira. Ué. Nossa, cara. A gente tá logofão. Vai, 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 vai. Primeiro aqui pra chegar aqui no local. Passou reto. Bora. Sai da polícia. Ué. Tá maluco. Ah, lá, lá, lá. Eita, galera. Eita, galera. Se liga, se liga. Se liga, moleque. Ei, ei. Ai, caraca. Eu tô sumindo do mapa. 171 sensacional. Ui, ah, não. Coloca esse. E morreu. E soca no chão. Caralho. Eita, mano. Dá pra colocar sonco. Olha aí. Caraca. A vizinhança adora. Eu vou ser aqueles caras chatos. Caraca, que da hora. Falou, mecânico. Cê é louco, ficou caralho. Vai morrer, filha da puta. Por quê? Poxa, galera, o que eu fiz? A polícia fumou um pão, ó. Tá doida. Filha da puta. Poxa, é tua mãe. Olha o para-choque. Raspando, raspando, ó. Chave. Chave. Ah, ele devia ter colocado as rodonas. Não dá pra aumentar as rodas, será? Caraca, velho. Eu não tinha visto. Bora, Golfão. Ah, fralho, meu vidro e fumei. Batei o carro. Nossa, acabou de tirar o carro do... Bicho raspando no barro. Eita, eita, moleque. Pira. Agora é o seguinte. Bora acabar com a paz aqui da vizinhança. Tira, 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 tira. Mano, isso é música. Tá uma merda. É aqui, hein. Pera aí. Isso é música. Vamos para aqui. Ô, maluco, é o seguinte. Deram um tiro no meu para-brisa. Quero trocar aí, mano. Ô, maluco, cadê o dono aqui, pô? Janelas, boxes, para banheiro, vidros temperados, portas. Ih, está olhando o quê? Olha a minha fal. Aí, sai fora e fica na moral. Vaza. Olha a camiseta dele. Homem-piranha. Aí, sai fora e fica na moral. Que? Mano, entraram no meu carro. Mas carrega eu tinha... Caraca, velho. Chama a polícia. Ah, caracudo pilanta, pera aí. Querendo morrer. Por favor. É o Ronaldinho. Aí, galera, se liga. Espera, espera, espera. Que que é? Você vai plantar agora. Chegando, está chegando. Olha lá, olha lá, olha lá. Pro chão, pro chão. Nem. Vão tudo tomar no cu. Eu sou um bandido de pau. E a polícia manda eu ir pro chão. Tá brincando comigo, pegadinho. Vira. Cancela o CPF. Acelera, acelera, acelera. Pisa fundo, mano. Olha o camarão do jogo. Vem, polícia. Vai. Nossa. Nossa. Será que não tem um jogo que o Edu vai de porra? Ó, tiozão, você viu um chevetão aí? Quero roubar, mano, pra tunar. Você viu aí? Não sei. Esquerda. Olha o chevetão. Vai arrumar pra você ver. Suspensão. Já sabem, né? Vai arrumar pra você ver. Caralho. Nossa. Ó, galera. Acabei de sair da oficina. A polícia vem e raspa no meu carro, mano. Olha o chevetão, moleque. Se liga. Nossa, aí ficou da hora. Ó. Ficou da hora. Olha o visual. Eu sou chapolim. Eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. Sabe o que tá ligando no Marcão? Marcão do Out Dogs. É só que isso aqui é o Marcão do Funk. Porque, olha a situação que tá o nome. A polícia ali vira, vira. Cheguei em casa aqui. Vamos parar o carro. Mentira, ele tá em casa. A mãe fez almoço. Falou, mãe. Vou assaltar. Volto mais tarde aí. Ah, não. Ele tava zoando. Eu pensei que tinha realmente uma casa. É agora, galera. Pega a quadrada. Ai, tiozão, passa o celular aí. Nossa, a polícia veio na hora. Que isso? Tá de shit. Vambora, galera. Caraca, você já veio tão... Não mereço isso. Vambora. Virando mais aqui tudo. Vou pegar a rodovinha aqui e vou sumir. Nossa, parece que é onde eu moro. Eu tenho uma empresa que tá uma pá de perua na porta. Ô, 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 ô. Ô, 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 o cara de Falck. Não, sai daí a perua. Olha lá a pancada que ele deu. Ah, não. Vai, 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 vai. Travou, travou. Nossa, que susto, velho. Tem uma pá de polícia atrás. Tira, mano. Tira, mano. Droga, mano. Tô lascado, tô lascado aqui. Vira, chevetão. É. Nossa, chevetão com bicho. Nossa, su... Virou mesmo. CPF cancelado. Se trocar tiro da polícia, vai levar tiro na cara também. Só isso, uma polícia. Levou tiro na cara também. Ô, 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 ô. Ó, mal preconceito. Só porque eu tô com uma falha essa roupa aqui. Eu sou bandido. Ô, galera, ó. Preconceito é feio, mano. Nossa. Bora, fietinho. Vou tornar ele pra ver. Olha o 147, monstro. É, os caras não trancam o fietinho? Ô. Isso aqui é o fietinho. Caraca. Olha só aí, ó. AVT, AVT. Olha, pera, pera. E aí, cracudo. Nossa, nossa. Eita. Toma, toma. Morre. Vai, 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 vai. Vamos para aqui. Aê. Aparece, aparece. Aparece que a falva é traçar. Olha só Yeah Cava na bala Pera aí, cadê? Bichão tá aqui Nossa Ententa, moleque Bora fazer um teste? Eu quero explodir, mano Vê como é que é explosão Vai dar merda isso Nossa Isso vai pegar fogo Não, não, não Ó, galera, balinha agora o cego sem querer Seu corpo continua bonito Já era, não vai ter mais dinheiro Nossa, ó, da hora, hein Fui Ententa, ententa, ententa Vai, vai, vai Já brinca, vai Tem muito tiro Nossa, maluco Nossa Carra o fetinho na bala Vem, 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 vem Vem Aqui é fetinho, mano A polícia, a polícia, a polícia Vem Agora já era, fechou Hoje não Ai, que cagão E aí, polícia? Olha o olho Nossa, ele tá cheio toda hora Ele tá cheio de polícia, cara Nossa, que irmão frame Galera, olha isso Penduri a polícia no muro Você é o bichão mesmo O louco Eita Sai, sai, corre Nossa, galera Entalou no poste aqui Entalou aqui, mano Nossa, agora já era Ah, agora já era Que? Não Não Ah, para, mano O poste me chupou Carai Puta O poste me chupou é foda Olha o bicho Eu travou na parede Quero um advogado Porque tá difícil, mano É aqui mesmo Criminal Quero um advogado aí, galera Porque, pô Aí, galera Dá uma olhada Mano, eu já tive um golzinho desse, velho É assim que eu gosto Venha à vontade Bandidão do cuecão Vira Ué? Encostou na viatura e não deu nada De bom humor hoje Ainda bem É, Vanessa E aí, galera Mano, o jogo tá muito louco, velho Pensa só na versão final Promete, promete, hein Em vez de dar um só roupinha Olha aí, ó Bandidão do cuecão É, Vanessa E aí, galera Até outro dia Falou Caraca Mano, eu passei uma cota aqui gravando Mano, deixa eu perguntar Será que vai ter uma versão online Pra jogar com os amigos nesse bagulho? Provavelmente, né? Mano, ia ser muito louco, velho E se eles expandissem, tipo, pra outros lugares também? É porque, pelo que eu entendi Eles estão imitando uma cidade Que é no interior E aí, eles olham cada canto Pra tentar colocar isso, tá ligado? Realmente no jogo Imagina se eles fizessem São Paulo mesmo Ia ter que... Ia dar muito trabalho, velho Nossa, mas ia ser monstro Monstro Ia também Mas ia dar um trampo Mas ia ser muito da hora Na moral, eu curti o jogo Parece ser muito massa mesmo É uma pena Eu não sei jogar no PC Mas eu vou ver se eu aprendo, tá ligado? A fazer um... Jogar no computador Bom, família Tamo junto Eu espero que vocês tenham gostado Compartilha com dois amiguinhos seus aí Que curte também o Edu Tamo junto É nóis aí Valeu E... Próxima Próxima